E aí, sejam todos bem-vindos galera, mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui é o Farms Simulator 19 E terminecendo o nosso episódio 115 galera, aqui da nossa série aqui do mapa sul do Brasil E galera, estamos aí com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês E aí no último episódio galera, a gente iniciou a colheita aí do nosso milho aqui no nosso novo campo, né, o campo 25 Mas galera, gravei esse vídeo, beleza, saí do servidor, deixei a máquina descarregando igual o vídeo de ontem, né Galera, que vocês inscritos acompanharam, pra vocês foi ontem, mas pra mim faz uns dois dias que eu não entro aqui no servidor Galera, olha o bug, piazada, não, eu não ia começar a gravar aqui galera, ia adiantar um pouco mais o serviço Mas galera, olha isso, piazada do céu, do nada, a bazuca virou aqui galera Não, juro pra vocês, só entrei no servidor aqui E a bazuca simplesmente galera, bugadona desse jeito aí, ó, praticamente tombada essa porcaria Ai, ai, ai galera, eu tenho que dar risada, viu, vou contar pra vocês aí, na moral Moçada, vou colocar a Jonir colher aqui, acho que o carinha não vai enroscar nada, tranquilo, vamos ver se a gente consegue tirar o T6 daqui com essa bazuca, moçada Poxa, senhora galera, e será que se eu desengatar ela, jorna Aí, gurizada, descombo Que doideira galera, cê tá louco, gurizada Não, é uma doideira né, gurizada, é uma loucura que cê fara ninguémzão né, na moral Tudo de boi, né, moçada, vocês puderam ver no título do vídeo aí Não sei se, claro, não sei se eu coloquei no título né, mas se eu coloquei vai dar certo, preciso comprar a nossa nova bazuca Tô em busca da bazuca nova, gurizada, cê vai tá precisando comprar, eu não sei, beleza Eu dei uma olhada aí nas bazuca galera, a gente deu uma olhada aí nos vídeos anteriores né, aí da nossa fazenda, beleza Mas se não der pra você comprar a bazuca, provavelmente o título tá diferente, tá gurizada Aí vocês vão dizer, ah, mas como é que tu vê, se tu vai colocar o título ou não É que assim galera, como a gente grava, tipo, adiantando o conteúdo, às vezes fica errado né Ué, qual bazuca que eu ia aqui que é 70 mil litros? Ah tá Bom, galera, eu diminui um pouco o preço da attacker aqui, essa bazuca aqui Ela não é mais 130, agora é 140 mil, 70 mil quer dizer, nossa, ela é mais barata Tava 130, aí eu coloco 140, daí diminui o preço, beleza, tranquilo Ai, ai, ai moçada, não dá, não dá, não dá Galera, eu tinha alterado a capacidade dessa bazuca aqui pra 115 mil, pra 20 mil litros tinha aumentado né Bom, mas talvez eu não salvo, beleza, mas não vem ao caso isso agora Moçada, eu tô com a ideia de comprar essa bazuca attacker aqui, beleza Nossa, olha, só pra deixar ela em nocas 226 mil, caraca, sai fora Gurizada, eu vendo a minha bazuca por quantos mil? Por 16, a gente precisa ir de uma grana um pouco exagerada pra comprar a bazuca nova hein Você tá maluco E eis a questão, será que vai dar pra comprar nesse episódio ainda? Bom, aí já nem eu não sei galera Pra vocês terem uma ideia Vou deixar o trotor aqui, porque a John Deere aqui tá enchendo um granelheiro Faz a TC aqui também Ô TC, vem cá Vem cá, porque o funcionário deixou um pé de milho pra trás hein Vou ler esse pé de milho aqui e depois você vai, é um brisado Né, aí sim, deixa esses pés de milho pra trás Você é mó doido Galera, já deixa aquele likezão Já se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, beleza Moçada, continua aí adiantando os vídeos, beleza Então é isso aí né Vamos embora, vamos colhendo aqui Ó, ficou uma fileirinha de milho lá pra trás hein Tem que ir lá pegar depois Depois, mas É, gurizada A Lida é braba aqui dessas colheitas né Nos próximos episódios a gente tem que colher de novo Não sei se a gente tem que passar o arado aqui nesse campo Acabei nem olhando, gurizada Quero até dar uma olhada aqui Será que eu preciso de aradura? Nossa, não é que precisa mesmo Ah, vai se lascar esse jogo Vou até tomar um golinho do meu guaraná aqui Pensando que é um golinho do meu guaraná Aí moçada, ô guaraná Ah, patrocina eu né Ah, e aí gurizada Não dá em si né Não dá certo Olha, às vezes em quando é melhor que uma Coca-Cola né Mas Uma Coca-Cola Geladinha Cê tá doido né, gurizada Beleza, tomei dois golão aqui Que quase me engasgo Cê tá doido, que forte Tem refri que tem um gás forte Que meu Deus do céu Olha mano O cara quase que virou cané correntes aqui Olha aí moçada Tá maluco Bom Vamos Que vamos moçada Quero dar uma olhada aqui gurizada O problema é que essa colhedeira vai encher Ela não vai chegar até lá no final né Eu acho que vai ficar ruim pra me descarregar Eu vou deixar ela aqui galera Se ela pegar freio Piazada não tá pegando freio Meu Deus do céu Vira, 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 vira Ufa Nossa senhora Piazada do céu A máquina não tava pegando freio mesmo Juro pra vocês Cês viram que a sinaleira tinha acendido né Pois é Não tava pegando freio de jeito maneira Essas máquinas dão uns pulos Essas plataformas aqui Que eu vou dizer pra vocês hein Galera do céu Que susto que eu levei com a KTC aqui agora hein Ai do céu Vai lá dar o pulo Bora tioza, vai colhendo aí pra mim Beleza Olha aí Sobe aqui o barrancão O bom que as colhedeiras estão enchendo sempre com o cano galera Pra fora da plantação né Tá facilitando a minha vida Ó se a gente tiver que colher amanhã galera De volta no próximo episódio Eu vou colocar o funcionário aí passando o arado nesse campo aqui hein Pra gente já ir adiantando né Eu ia só aumentar a capacidade dessa bazuca aqui galera Mas eu vou comprar a bazuca nova tá A gente vai comprar essa attacker aqui ó Ela é 20 mil litros Beleza Ela é 15 5 litros a mais do que a bazuca atual nossa A nossa é 12 mil litros tá galera Mas Ela tem a opção de colocar pra 15 mil litros né Então Querendo ou não Ela é 5 mil Maior do que a nossa Mesmo que a gente Altere A capacidade Se não alterar a capacidade dessa Outra nova é 8 litros 8 mil litros a mais Tranquilo? O Oria Em vez de eu abrir o cano Eu enloumo a bazuca né Eu vou falar pra vocês hein Minha cabeça parece que tá no mundo É a lua moçada Então vamos morar Ó a TC encheu hein A TC encheu e o caminhão também hein Eita nois Funcionário aí gurizada Bebe dinheiro hein Pelas barbas profetas Será que dá pra eu ir por aqui? Meu pai amado Tô até com medo já Daqui a pouco eu caio num barranco aqui Temos lascado hein Como é que descarrega a bazuca no morro desse aqui hein Vai hein Jesus Na vida real a bazuca já tinha tomado faz tempo Chegou até largar o jogo hein Olha aí gurizada Ah na vida real poderia pegar a bazuca tombada lá embaixo Você tá doido Rian aventureiro né gurizada Não é mais Doris aventureira É Rian aventureiro né Rian querendo tombar a bazuca na Na coleta né moçada Hoje eu não vou colher tá Vou só mais ficar no trator mesmo Fazer um vídeo um pouquinho diferente hein né A gente sempre faz o vídeo só colhendo Hoje vamos comandar a bazuca aí E também Vamos lá vender o milho Que acredito eu que Com o valor do milho Deu pra comprar a bazuca nova tá Aí a gente de bazuca nova é outro pique né gurizada Aí já é outra história né Aí já muda Beleza agora abriu o cano certo né Antes Abriu o cano e lonei a bazuca né Eis a questão O que que tinha a ver a lona com a Com o descarregamento da bazuca Nem eu sei galera Tá bom achei que tinha ficado muito longe Encheu né Encheu né Não vai tudo Beleza Deixar o tratorzão aqui mesmo Aí ó Que print da hora Print diferentezinha né Bom vamos dar uma olhada aqui A única que tá mais caro O milho galera 1700 Na Valegrãos A única que é a Valegrãos mesmo A Valegrãos Nossa lá embaixo Lá no que o juda perdeu as botas Coitado Simbora Vai o que 30 mil litros Ó 37 e meio Nos Já deu 37 mil litros e meio aqui De De milho galera Deitado Ó o mercedão Lembrando que o nosso mercedão aqui é novo né Nossa É novo Vocês inscritos curtiram bastante ele azulão né Tô feliz Tô feliz Tô feliz que pelo menos acho que Agradei um pouquinho Bom mas simbora O nosso feijão tá quase pronto pra colher né Nosso feijão e o nosso sorgo moçada É calculo eu Creio eu também Que no próximo episódio né A gente vai começar a colher ali E a gente já vai começar a arar o campo novo lá também né Arar Depois vai ter que passar calcário em todos galera Então tipo Passar calcário em todos os campos Quero ver se eu comprar alguma calcareadeira hein Porque a gente não tem calcareadeira né A gente não tem Que eu lembro não Bom mas a gente dá um jeito né A gente aluga uma Compra uma Tanto faz Portanto é ter E além disso né A gente já tá terminando de pagar o banco né galera Acho que falta aí 20 mil só Pra gente pagar aqueles 100 mil que a gente pegou Aquela vez lá Pra comprar A S550 né Eita nóis passei reto Passei reto rapaziada E essa questão O trânsito tá ativado Ou tá ligado essa porqueria de trânsito Eu acho que a escolher dele encheram né Nem Agora tem que deixar cheia lá moçada Não tem o que fazer Galera também Quero pedir a vocês inscritos Se inscrevam lá no meu segundo canal Beleza Link do segundo canal Está aí na descrição Pra vocês inscritos Baixarem Pra vocês inscritos Irem lá Se inscreverem No meu segundo canal Também A gente tá em busca dos 5 mil inscritos Lá no segundo canal Até no final do ano Então se você inscrito Puder ir lá Dar aquela moralzinha Pra nós Também lá no segundo canal Agradeço a vocês aí De coração mesmo Tranquilo E vamos lá Temos chegando aqui na Valegrãos Na Valegrãos aqui A estrada é bem ruim Bem complicadinha Tem que ir por cima Aqui gurizada Ó Daí é um pouco menos de De Tripidação Que se diz né Um pouco menos de buraco Melhor dizendo Bom Vou sair lá do caminhão Galera O barulho né É muito alto né Acaba atrapalhando aí A gameplay Bom moçada Vai dar pra comprar Sobrou acho que o que Uns Não na verdade Acho que não vai dar pra comprar né A bazuca lá é 70 mil É 70 mil né Tem que dar mais ou menos Uns 50 mil aqui Ó não dá Duvido Duvido muito Ó Deu 50 mil Será que vai dar pra comprar a bazuca? Vai dar galera Eee Boa 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 Deu muito dinheiro Caramba Deu 67 mil Beleza Vamos vender a nossa Bazuca velha então Aí beleza E já vou comprar nova galera Aí sim ó Bandeirantes Attacker 20 mil litros Tá Ela tem dois eixinhos Como vocês podem perceber Eu queria comprar essa Tá galera Vou ser sincero com vocês Mas dessa aqui Tem 15 mil litros Só de capacidade né Daí não vale a pena Aí era vantajoso A gente aumentar A capacidade da nossa Do que comprar outra né Essa aqui é 20 mil É pouca coisa maior Mas Galera O inox dela é muito caro Tá louco ó 226 mil litros Reais Pra comprar ela inox né Futuramente Quem sabe Talvez eu até Dei uma configurada lá Pra baixar um pouco O preço Da inox Tranquilo É isso aí Vamos embora então Vamos lá Pra lavoura de volta E as colhedeiras Estão Cheia moçada E também já Pegar a bazuca né Nova Colocar no T6 E já Bazucar aquelas Colhedeiras né Agora vou dar uma acelerada Maior aqui Porque agora O caminhão tá vazio É não precisa Quebrar o caminhão também né Convenhamos né Reação Nem diz aquilo né Pesada Só porque é velho Dá pra dar le pau Agora de certo Os caras aqui na fazenda Onde eu moro Que dizem É só porque é velho Agora dá pra dar le pau De certo Ah daí tem um louco né E é mais ou menos isso Gurizada Bom Pra vocês terem uma ideia Galera Nem eu sei aonde Que foi parar A bazuca nova Não lembro Onde que tava a loja Por causa que vocês sabem né Eu tenho um store deliver Que seria a loja né Então eu não sei Onde que eu deixo a loja Às vezes em quando Fica lá perto da fazenda Às vezes fica longe Às vezes fica aqui No lugar original Sei lá Mas só sei Quem comprou a bazuca Daqui a pouco a gente acha ela Nossa senhora Às vezes eu subo esse morro Aqui galera Eu penso que nem eu Não vou fazer a curva Aqui vocês também Tomar mais um golo do meu guaranã Até a gente subir aí Aqui hein Gurizada Ah Gurizada Fim de banco Tapa Fazendo vontade Para os inscritos né Aí não dá né Gurizada Aí não dá né A gente vai desmanchar Esse barrancão aqui Também Gurizada Já com uns dias tá Quero ver se a gente desmancha Esse barraco Esse morro ali né Ah tá ali a bazuca nova Gurizada Já vou redefinir ela Aqui pra baixo Pra gente já pegar ela E já engatar no tratorzão E bazuca né Beleza Deixar o caminhãozão aí O Mercedon O Mercedon Deixa eu redefinir A minha bazuca daqui de cima Cadê você Aqui ela Beleza Olha aí Gurizada Ó O louco Bandeirantes Attacker 20 mil litros hein Vou me engatar aí no T6 Pra ver como é que fica Gurizada Vamos ver como é que ficou Olha aí ó Ficou chavosona demais Gurizada Você tá maluco hein E aí galera O que vocês acharam Ficou boa Não ficou bom Ela não tem cobertura Tá Seria a famosa lona Não tem eu acho Mas colherdeira já tá Imprimando Nossa galera Dá pra descarregar No mico hein É isso aí galera Deixa eu só dar uma arrumada Aqui na T100 Bora Tc Tá fazendo o que Só porque o outro Uuuuuh Uuuuuh Minha né Essas falhas aí Creio eu que vou Tem que pegar né Mas sabe Casada Era a séria Tô lá Deu 44% Na bazuca É pouca coisa Essa bazuca maior Tá Na verdade galera Eu comprei essa bazuca Por qual motivo Eita nóis Tem milho aqui O motivo Foi galera Que eu comprei a bazuca Nova aqui Só pra gente Poder descarregar As duas máquinas De uma vez só Entende Entende Esse texto Não quero passar Por cima do milho Aqui Aí eu consigo Descarregar As duas colhedeiras De uma vez só Facilita a minha vida Também né Moçada O problema é que Eu não enxergo Em cima da bazuca Aqui agora Ela é muito alta né Nossa senhora Bom Tá descarregando Agora quase Descarregando Fora Da bazuca Mas tá descarregando Aí galera Olha que bonitona Ataqueira Beleza Deu aí Em torno De 16 mil litros Beleza 80% Galera Praticamente Descarrega Mais ou menos Mais uns 4 mil litros Na verdade É Mais 4 mil litros Ela é 20 Descarrega Mais 4 mil litros Aí de Outra colhedeira Se quiser Se tranquilo Mas acredito eu Que seja Uma bazuca boa Poderia ter pegado Uma bazuca maior Poderia ter pegado Uma maior Mas Tá bom Na minha opinião Comente o que vocês acharam Qualquer coisa Galera A gente fica 2, 3 safras Aqui E já troca de novo Tranquilo Eu gosto delas Galera Dessas Bazooka Aqui Porque elas Tem um cano Mais longo Entende Fica mais fácil Para mim Descarregar No caminhão Já não fica Aquele perigo De enroscar No caminhão Poderia Até um pouco Mais longe Do caminhão Para vocês Terem uma ideia Então acredito Eu acredito Que seja Uma bela Bazuca Beleza Espero que vocês Tenham curtido Também Eu sei curtir É claro Não se esqueça De deixar o like No nosso Vídeozão E a gente Finaliza por aqui Mais um episódio Top da nossa série Vou pegar Essas falhas Aqui Próximo episódio Bora colher As nossas outras Culturas Que tem ali Para cima Fechou Então era isso Um forte abraço A todos Fiquem todos Com Deus Falou galera